Não é só a Prada que me faz perder a cabeça, essa rua inteira que é a Bond Street, uma loucura! Enquanto apresento as luzes e vitrines da capital mais estilosa do nosso mundo, para encher nossos olhos de glamour, recito uma releitura de Drummond de Andrade sobre o Natal, para que nossos corações sejam muito mais exigentes no que se refere ao Natal, não que glamour faça mal aos nossos olhos, mas sim para que possamos conciliar tudo aquilo que de fato é real, o amor, e fantasia, o glamour. Alguém observou que cada vez mais o ano se compõe de 10 meses, imperfeitamente embora, o resto é Natal. É possível que com o tempo essa divisão se inverta, 10 meses de Natal e 2 meses de ano vulgarmente dito. E não parece absurdo imaginar que, pelo desenvolvimento da linha e pela melhoria do homem, o ano inteiro se converta em Natal, abolindo-se a era civil com suas obrigações, enfadonhas ou malignas. Será bom! Então nos amaremos e nos desejaremos felicidades, inenturruptamente, de manhã à noite, de uma rua a outra, de continente a continente, de cortina de ferro a cortina de nylon, sem cortinas. Governo e oposição neutros, o super e o subdesenvolvidos. Marcianos, bichos, plantas, todos eles entrarão em regime de fraternidade. Os objetos se impregnarão de espírito natalino e veremos o desenho animado, reino da crueldade, transposto para o reino do amor. A máquina de lavar roupa abraçada ao flamboyant, núpcias da flauta e do ovo. A betoneira com o sagui ou com o vestido de baile. E o supra-realismo, justificado espiritualmente, será uma chave para o mundo. Completado o ciclo histórico, os bens serão repartidos por si mesmo entre nossos irmãos. Isto é, com todos os viventes e elementos da terra, água, ar e alma. Não haverá mais cartas de cobrança, de descompostura, nem de suicídio. O correio só transportará a correspondência gentil, de preferência postais de chagal. Em que noivos e burrinhos circulam na atmosfera, pastando flores, toda a pintura, inclusive o borrão. Estará a serviço do entendimento afetuoso. A crítica de arte se dissolverá jovialmente, a menos que prefira tomar a forma de um sininho cristalino. Abadalar sem erudição nem pretensão, celebrando o advento. A poesia escrita se identificará com o perfume das moitas, antes do amanhecer. Despojando-se do uso do som. Para que livros? Perguntará um anjo. E então, sorrindo, ele mostrará a terra impressa com as tintas do sol e das galáxias, aberta à maneira de um livro. Uau, essas pessoas parecem muito beijas. A música permanecerá a mesma, tal qual Palestrina e Mozart a deixaram. Equívocos e divertimentos musicais serão arquivados sem humilhação para ninguém. Com a economia para os povos, desaparecerão suavemente classes armadas e semi-armadas, repartições arrecadadoras, polícia e fiscais de toda espécie. Uma palavra será descoberta no dicionário. Paz. O trabalho deixará de ser imposição para constituir o sentido natural da vida, sob a jurisdição desses incansáveis trabalhadores, que são os lírios do campo. Salário de cada um. A alegria que tiver merecido. Todos os anos, o rei da Suécia dá de presente para a rainha da Inglaterra, esta árvore de Natal. Nem juntas de conciliação, nem tribunais de justiça, pois tudo estará conciliado na ordem do amor. Aqui na Trafalgar Square fica também a coluna mais alta, a estátua mais alta, que é a estátua de Nelson, conhecida como a coluna de Nelson, pois ele foi o capitão da batalha. E aqui está representado, olha só o tamanho. E atrás de mim está a National Gallery, a mais importante daqui da cidade de Londra, uma das mais importantes. Os ingleses dão muito valor para arte e cultura. Todo mundo se rirá do dinheiro e das arcas que o guardavam, e que passarão a depósito de doces para visitas. Haverá dois jardins para cada habitante, um exterior, outro interior, comunicando-se por um atalho invisível. A morte não será procurada nem esquivada, e o homem compreenderá a existência da noite, como já compreenderá a da manhã. A morte não será procurada nem esquivada nem esquivada nem esquivada. O mundo será administrado exclusivamente pelas crianças, e elas farão o que bem entenderem das restantes instituições canucas, a universidade inclusive. Eu vou falar para você. Eu vou falar para você. A angry bird. A reindeer é um... Os sores de Igreja. Eu já usei barriga pelo último dos casais E então será Natal para sempre Carlos Drummond de Andrade E aí E aí E aí E aí E aí O canal Mil Faces do Mundo se despede desejando a você Feliz Natal e todo o meu amor. Legenda por Sônia Ruberti